Oi gente, é o canal da saudade Eli Correia oficial, estou esperando a sua inscrição, você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho, e também estou esperando a sua carta de saudade, a sua história, mande para cartasaudadeelicorreia.com e com a sua carta de saudade, você estará participando das promoções do nosso canal. E no canal Youtube Eli Correia oficial, o pacto de sangue. Me chamo Mayara e gostaria que você, Eli Correia, narrasse a minha história no canal Youtube. Me lembro que era um sábado, Ricardo chegou na minha casa e disse que tinha uma surpresa. Me pegou pela mão e saiu me puxando. Eu, eu não fazia ideia para onde ele estava me levando. Quando chegamos em frente à casa dele, ele tapou os meus olhos e foi me guiando até um certo ponto, em que parou e disse, abra os olhos e espero que você goste. Tirou a mão dos meus olhos e diante de mim uma árvore, uma árvore forte, grande, uma árvore de um tronco assim bem grosso e neste tronco um coração talhado e com os nossos nomes escritos, Ricardo e Mayara, para sempre. Meu coração disparou, meu coração bateu acelerado. Eu fiquei emocionada, mas muito emocionada mesmo. Nos beijamos e trocamos uma linda declaração de amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E Ricardo ainda me falou, enquanto essa árvore estiver aqui de pé, todos vão saber que a gente se ama e se ama para sempre. Apesar de sermos tão novinhos ainda, eu, com apenas 15 anos e ele, Ricardo, pouco mais velho que eu, nós já fazíamos planos para uma vida inteira juntos. Até em ter filhos, nós já comentávamos, nós já falávamos, nós já planejávamos, é, até em ter filhos. Eu era muito feliz ao lado de Ricardo. E pelo que ele manifestava, ele também era muito feliz ao meu lado. Um dia, Ricardo, me fez uma proposta que acabou me assustando. Me olhou sério e disse, você me ama de verdade? Sim, foi a pergunta que ele fez. Você me ama de verdade? Eu disse, claro, claro que sim. Mas, que pergunta boba é essa? Você sabe que eu te amo. E de verdade mesmo. Por quê? Por que essa pergunta? Então ele falou, vamos fazer, Mayara, um pacto de sangue? Você tem coragem? Eu fiquei assustada, porque a gente sempre ouve falar, pacto de sangue, pacto de morte. Sabe aquelas coisas, pacto de sangue? Eu fiquei assustada, mas eu acabei concordando. Sim, concordo fazer com você um pacto de sangue. Então, fizemos cada um furinho no dedo. Cada um de nós fizemos um furinho no dedo. E com aquele sangue que brotou, daquele machucadinho em nossos dedos, nós unimos os dedos para que também o nosso sangue se misturasse e se unisse para sempre. E ali, com um dedo saindo sangue, com o outro dedo saindo sangue, nós fizemos um juramento que seríamos para sempre um do outro. E aquele pacto de sangue era a confirmação do que nós acabávamos de decidir. Mas, eu não imaginava que meu pai estava vendendo a nossa casa. E uma vez vendida a casa, iríamos mudar para uma cidade mais distante, bem longe de onde morávamos. Nós iríamos mudar para Atibaia. Quando soube que assim que vendêssemos a casa, iríamos mudar de lugar, iríamos mudar de cidade, eu chorei, 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 chorei. Eu fiquei tão mal só em pensar que eu iria me separar do meu amor. Quando eu contei a Ricardo que meu pai tinha colocado a casa à venda e que uma vez vendendo a casa, iríamos embora, ele ficou desesperado, ele ficou desatinado. Mas, tratamos de aproveitar então o pouco tempo que nos restava. E meu pai vendeu logo a casa, foi muito rápido. E assim como estava certo, assim que vendeu, já programou a nossa mudança. E no dia da mudança, foi um dia muito triste, para mim e para ele. Uma amargura sem tamanho. Sabe quando você sofre, sofre, sofre? Por fim, fui embora. E no decorrer das semanas, no decorrer dos meses, trocávamos cartas. Na época, não tinha a tecnologia de hoje, a tecnologia de agora. Mas o tempo foi passando e como diz um ditado, aliás, muito verdadeiro, a distância é a maior inimiga do amor. Quando eu li essa frase, em algum lugar, eu pensei comigo mesma, é a mais pura verdade. A distância é a maior inimiga do amor. Sim, porque no transcorrer das semanas, dos meses, nós trocávamos cartas, aquelas cartas apaixonadas, aquelas cartas chorosas, saudosas. Na época, sem a tecnologia de hoje, era uma carta toda semana. Mas com a distância e o tempo passando, fomos nos afastando. Pouco a pouco, nos distanciando cada vez mais. Já não trocávamos cartas com tanta frequência. Às vezes, às vezes, no dia de aniversário, no Natal e até que nem isso mais. Mas confesso, eu nunca o esqueci. Às vezes, me pegava pensando nele e chorava de saudade. Voltei à cidade em que morávamos algumas vezes, mas não o encontrei. E depois soube, através de uma prima, que ele estava noivo. E noivo de casamento marcado. Nessas alturas, já estávamos quatro anos longe um do outro. Quatro anos que tínhamos nos separado. E para encurtar a conversa, eu também conheci um rapaz que namorei, noivei e casei. E tive uma filha. A vida tinha que continuar. A vida não para. E eu, eu dizia ser feliz. Apesar de não ter esquecido Ricardo. Dentro de mim, as lembranças, as recordações. E não saía da minha cabeça, aquele coração com os nossos nomes naquele tronco de árvore. Não saía da minha cabeça, o meu sangue, o sangue dele, no nosso pacto de sangue. Em julho do ano passado, tivemos uma triste notícia. Que minha avó, minha avó querida, tinha falecido. E minha avó morava na mesma cidade onde eu morei. E deixei o meu amor para trás. Nós mudamos, mas a minha avó continuou morando lá. E então, devido a morte de minha avó, voltamos à cidade, todos nós, para nos despedirmos de vovó. Para o velório de vovó. Que seria numa quinta-feira. Fomos todos da família ao velório. Ao sepultamento de vovó. E decidimos, já que era uma quinta-feira, ficarmos até o final de semana. Ficamos até domingo. Já que nós estamos aqui, vamos matar saudade da cidade. Vamos ficar aqui até domingo. No sábado, eu peguei o carro e fui dar uma volta pela cidade. Lembrar dos pontos, assim, que marcam a vida da gente. Lembrar isso, lembrar aquilo. E também fui até em frente à casa de Ricardo. Lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos, assim, no meu rosto. Eu, diante da árvore, aquele coração, os nossos nomes, Ricardo e Mayara para sempre. Quando, de repente, eu ouço uma voz. Mayara? Mayara? Quando eu o virei, eu levei um susto. Eu levei um susto, assim. Dei de cara com o Ricardo, me olhando, assim, de olhos arregalados. Por um instante, ficamos olhando um para o outro, sem palavras. Até que ele me perguntou, o que você está fazendo aqui, Mayara? Então, eu, nervosa, respondi que, é que, vovó, vovó faleceu e nós viemos para o velório. Com o coração quase saltando pela boca. E aí eu perguntei a ele, e você, continua morando aqui? Ele confirmou que sim. E, neste momento, eu vi um menino abrindo o portão daquela casa, da casa dele, né? E gritando, papai, a mamãe está perguntando com quem o senhor está conversando. Ricardo olhou para o menino, não respondeu nada. Voltou os olhos para mim e perguntou se eu queria entrar para tomar um cafezinho. Não, 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 claro que não. Eu respondi que não podia, né? Como é que eu vou entrar na casa dele, casado com o filho? Não, 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 eu tenho que voltar. E, nisso, eu vi uma mulher olhando em nossa direção. Com certeza, era a esposa dele. Então, eu, na hora, falei, eu tenho que ir. Foi bom te ver. Ele não respondeu nada. Por um instante, ficamos nos olhando. Sabe quando você olha assim? E com o olhar, você diz mil coisas. Aquele olhar, aqueles segundos, como se quiséssemos falar algum para o outro. Até que, entrei no carro e fui embora. Só Deus sabe o impacto desse reencontro. Não só no meu corpo. Não só no meu corpo, porque eu tremi toda. Eu estava toda nervosa. Como também o impacto que eu recebi em minha alma. Eu só sei dizer que, depois desse meu reencontro com o Ricardo, a minha vida virou de pernas para o ar. Sabe? Virou do avesso. Já faz um ano, eu não o esqueci. Fecho os olhos e vejo ele na minha frente. E sinto aquela saudade. Aquele vazio que parece não ter fim. As vezes fico pensando, e se nós tivéssemos ficado juntos? E se nós não tivéssemos nos separado? Sabe, se meu pai não tivesse vendido a casa. Se nós não tivéssemos mudado de cidade. Será que seríamos felizes assim como eu imagino? Será que teríamos ficado juntos para sempre? Como juramos um para o outro naquele pacto de sangue? Como ali naquela árvore, naquele tronco, estava talhado ali, Maiara e Ricardo, para sempre? Não estou desfazendo da minha vida e nem tampouco do meu marido. Mas não consigo parar de pensar. Se o destino não tivesse nos separado, será que eu não seria mais feliz ao lado dele? Será que ele não seria mais feliz ao meu lado do que ao lado da mulher dele? Eu só sei que desde que reencontrei Ricardo, aquela paixão do meu passado reacendeu em mim. Talvez, quem nunca passou por isso não entenda. Gosto do meu marido, tenho respeito por ele, mas não posso negar a verdade, que ainda amo Ricardo. Às vezes, penso que eu estou passando por tudo isso devido ao pacto de sangue que fizemos. Quer ver que foi aquele pacto de sangue? Não sei. Apesar de não estarmos juntos fisicamente, meus pensamentos continuam presos a ele. Será que ele também se sente assim em relação a mim? Será que ele sofre quando pensa em mim, como acontece comigo? Será, será, será. São tantas perguntas que eu faço para mim mesmo. Será que ele ainda me ama como eu ainda o amo? É saudade, saudade, saudade que toma conta de mim. Saudade de você, Ricardo, meu grande amor. Ricardo, desde quando fui no velório de vovó e fiquei aí durante aquele final de semana e a gente se reencontrou, eu não o esqueci mais. E fico aqui, sabe, me torturando, o tempo todo pensando em você. Amor, Ricardo, eu tinha que escrever essa minha história, ou melhor, a nossa história. História que a vida escreveu para nós dois. Ricardo, que saudade de você. De sua, para sempre sua, Maiara. Essa foi mais uma história que a vida ou o amor escreveu. Que saudade de você. O Pacto de Sangue História do canal YouTube Eli Correia Oficial O Pacto O Pacto A O Pacto A O Pacto A